Alô galera do canal Sinuca MS, diretamente de Iturama, torneio de bolinha aqui de sábado, dia 6 de abril de 2019, na mesa, Baianinho de Mauá, pela primeira fase do torneio pessoal, contra Rodrigão. Pessoal, aqui para classificar, é quem faz três primeiros. É, Rodrigão, parceiro forte, está querendo tirar o Baianinho de Mauá, hein pessoal. E aí, passou a bola pessoal, hein. Agora o Baianinho na última bola, é complicado, hein pessoal. Aí pessoal, 1x0 para o Baianinho, hein pessoal. Lembrando que quem faz três primeiros, está classificado. E aí, esse jogo aqui, quem gosta, a palma de Tiro agora, não adianta matar os dois primeiros, se não matar o... Não, é isso. Não, é isso. E aí, para ter uns primeiros, tem um novo aí, vem, vamos terminar para a deputada, não é mais. Acabou, é isso. Não, é isso. Bem, bem, bem. Pode checar tudo. Não, é isso. Não, é isso. Não, é isso. Não, é isso. É isso. Não, é isso. E aí... Ah! Ah, tá! Ah! 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 É, o Baianinho aí com a chance aí de fechar a segunda, hein pessoal? É, o Baianinho não costuma errar. É, 2x0 para o Baianinho, hein? Não pode dar chance pessoal, não pode dar chance porque o homem é forte. Rodrigo aí passando algumas bolas muito fácil também. É, o Baianinho não costuma errar. É, o Baianinho não costuma errar. É, o Baianinho não costuma errar. Mandar um grande abraço ao nosso amigo Ratinha aí pessoal. Ratinha aqui presente aqui no torneio, um grande parceiro nosso aí dos torneios. É, o Rodrigão sentiu o peso aí do adversário e ele começou a passar as bolas. É, pessoal. Realmente, grande bola. Eu acho que aí foi tudo embora pessoal. O homem não deu chance. Isso aí pessoal, 3x0. Nosso amigo Rodrigão já vai ter chance de entrar na segunda fase pessoal. O Baianinho já está classificado. Grande partido aí pessoal. Se inscrevam no canal Sinuca EMS. O canal dos amantes da Sinuca.